Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, brigas, intrigas e segredos revelados. Você vai saber a seguir tudo o que irá acontecer no final da novela mexicana Te Dou a Vida no SBT. Vem comigo! Eugênia Silva Todos nós esperamos um final feliz em Te Dou a Vida, onde Pedro, Helena e Nico superam as adversidades, enquanto Ernesto, Gina e Irene recebem uma punição. Para relembrarmos um pouco, Te Dou a Vida conta a história de duas famílias que se encontram quando Nicolas, filho adotivo de Helena e Ernesto, é diagnosticado com leucemia e, devido ao seu diagnóstico, necessita urgentemente de um transplante de medula óssea. Pedro, seu pai biológico, é a única pessoa compatível com a criança. Nos últimos capítulos, Helena e Ernesto se enfrentam no tribunal e, como não conseguem chegar a um acordo, o juiz decide que Nico continuará no centro de acolhimento. Para evitar isso, é Horácio quem pede a custódia. Estando com Carlos, Gina continua a negligenciar sua filha Maria e eles planejam viajar para Los Angeles. Augusto deve levar a menina à oficina e Nelson cuida dela. Ao concederem a guarda provisória de Nico a Horácio, Helena e Pedro ficam felizes e, junto com Mônica, Andréa, Gabriela e Samuel preparam uma festa para receber a criança. Nico convida Kiki, Gaspar, Tito e Xencho, seus amigos do centro de acolhimento, a visitar a oficina de Nelson Turmina e os mecânicos explicam-lhes como consertar um carro. O menino fica tão feliz que, pela primeira vez, chama Pedro de pai e ele se emociona. A polícia chega à mansão para prender Ernesto, mas não consegue encontrá-lo. Irene está dentro de seu carro em uma rua próxima e não hesita em enviar seu ente querido uma mensagem avisando-o do perigo. Devido aos últimos acontecimentos, Andréa está muito deprimida e suas filhas a convencem a trabalhar na empresa organizadora de eventos. Samuel vê Gustavo com outra mulher e eles brigam. Em seguida, Gabriela deve confessar ao ex que seu relacionamento com o jovem era uma mentira para deixá-lo com ciúmes. Não era necessário, nunca deixei de te amar, declara. Irene decide acompanhar Ernesto em sua fuga, mas antes que eles possam cruzar a fronteira, escurece para eles e eles devem parar em um motel. Em seguida, o homem aproveita para fazer um telefonema. Preciso me livrar da louca que vem comigo. Ela não está nos meus planos, diz ele. Percebendo que ela o ouviu, ele a algema, a mordaça e a tranca em um dos armários. Na manhã seguinte, a faxineira a encontra e chama a polícia. Augusto volta para casa e encontra um bilhete de despedida de Gina. Sinto muito, eu nunca vou ser uma boa mãe. Ele lê. A decepção de Nelson é ainda maior quando ele descobre que sua filha esgotou todas as suas contas. Longe dali, Irene é transferida para o México para ser interrogada por Robles. Ernesto vai para a fronteira, mas fica sem gasolina e seu celular não tem cobertura. Para evitar a polícia, segue a pé por alguns caminhos de terra, mas se perde e cai inconsciente devido às altas temperaturas. Uma família o encontra. Ernesto passará 40 anos na prisão para pagar pelos crimes que cometeu. Dias depois, Helena concorda em ver Ernesto na prisão, mas se recusa a levar Nico. Eu não quero que ele saiba que você está aqui. Eu disse a ele que você foi para o Canadá, disse ela. Em Los Angeles, Gina fica desesperada ao perceber que Carlos a abandonou depois de roubar todo o seu dinheiro. Por sua vez, Augusto reconhece que está apaixonado por Rosa e a pede em casamento. Nelson dá-lhe sua bênção e os convence a morar com ele. Ao saírem da prisão, Andréa e Horácio esperam por Irene e ela se desculpa por todos os estragos que lhes causou. Além disso, ela decide ir para Tchapas como voluntária. Samuel vence o concurso de direito penal e Briones, que já fez parte do júri, lhe oferece um emprego em seu escritório. Gabriela o parabeniza e eles concordam em usar o dinheiro do prêmio para viajar a Roma para acompanhar Pedro, Helena e Nico. Justo quando Inês está prestes a professar seus votos religiosos, Robles aparece e pede que ela não faça. Eu te amo e quero que você seja minha esposa, declara ele. Ela retribui com um beijo apaixonado, enquanto Gina consegue um emprego lavando pratos em um restaurante de Los Angeles. Totalmente recuperada, Isabel decide criar uma fundação dedicada à busca de pessoas desaparecidas. Doutor Vega informa a Nico que ele superou completamente sua doença. Pouco depois, ele viaja com seus pais, Pedro e Helena, para Roma. Antes do início da cerimônia, Helena dá uma ótima notícia para Pedro. Eu vou ter outro filho. Ele grita animadamente. Para completar sua felicidade, o júri anuncia que ele é o vencedor do concurso de design de carro elétrico. E aí, gostaram do final da novela? Ou esperavam outro final para os personagens? Deixa aqui abaixo nos comentários a opinião de vocês. E aí, gostaram de mais uma notícia sobre a novela Te Dou a Vida? Deixa aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a trama que eu posso trazer no próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Um super beijo e até o próximo vídeo. E aí